Música David cuida da identidade visual de muitas empresas, em outras palavras, da marca que identifica elas. É no computador que trabalha logomarcas, folders, só uma parte do que um designer gráfico faz. A gente fala que o cliente tem a joia e a gente lapida. Ele passa a ideia e a gente põe em prática. Isso é basicamente o que o designer faz. David sempre gostou de fotografia, mas se encontrou no design gráfico. Já são três anos nessa profissão. Segundo o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a profissão de design gráfico está entre as 15 que mais contrataram no primeiro semestre de 2018. Foram 3.300 vagas preenchidas. No entanto, para se ganhar mais, não dá para ficar restrito apenas ao trabalho formal. A gente tem que trabalhar na agência, fazer todos os trabalhos dos nossos clientes da agência e por fora pegar trabalhos e trabalhar em casa, no famoso home office. Além dessa, aparecem como destaque em 2018 as profissões de enfermeiro com 16.755 contratações, analista de desenvolvimento de sistemas com 15.683 vagas, farmacêutico com 14.341, auxiliar de contabilidade contador com 13.803 e administrador com 12.441 contratações. Essa consultora de carreiras explica que as pesquisas ajudam, mas não dão garantia de sucesso. Ela é sempre útil porque ela dá alguns direcionamentos do que o mercado está procurando. Então, principalmente para as pessoas também que já tem a formação e estão em dúvida o que elas vão fazer agora. Entretanto, para quem ainda vai se capacitar e vai escolher uma profissão, é preciso olhar com certo cuidado. Porque imagino que, como a pessoa tem que desenvolver os dois lados, do conteúdo, da teoria e também de uma aproximação da prática, do dia a dia dessas profissões, isso pode levar algum tempo e, de repente, neste tempo o mercado já mudou sua tendência. Para quem está procurando uma profissão ou escolhendo uma nova, tem alguns caminhos que podem encurtar a jornada até o sucesso na carreira. Existe uma certa diferença ou uma complementação entre o que eu estudo e o que eu pratico. E é importante para eu escolher uma profissão na qual eu vou estar investindo tempo, dinheiro e energia, que eu consiga conciliar se eu gosto do conteúdo, se eu gosto de praticar e como é a prática real. A dica mais eficaz é aquela resumida numa frase antiga. Escolha algo que você gosta para fazer e assim será como se você nunca estivesse trabalhando. O David fez isso quando escolheu a carreira dele. Agora, sabe qual a outra vantagem de se trabalhar como design gráfico, principalmente aqui em Goiânia? É o jeito que a pessoa pode ir ao trabalho. Olha só o David, bermuda, tênis, tem tatuagem, tem alargador, piercing. E aqui para ele está em um ambiente que todo mundo acha tudo isso o máximo, não é, David? É, aqui a gente tem um ambiente descontraído, alegre. Dá para ver que o clima aqui também é bem divertido. É, aqui a gente junta, é festa, Copa do Mundo, a gente assistiu tudo aqui, reuniu, festa total. Tchau. Tchau.